A CIDADE NO BRASIL Apenas Levioso, Feitiço Básico e Proteco. Podem começar. Essa vai ser... Proteco! Estúper, foda! Isso comigo, Levioso! Boa forma! Eu sei! Estúper, foda! Não tem sorte nenhuma! Turma, espero que tenham prestado atenção. É assim lançamos Levioso. Eu adoro um duelo amigado. Proteco! Estúper, foda! Levioso! Oh, vem comigo, cara! Quem está começando, você não deixa barato. Eu te desafiei e você provou que é capaz. Pontos para a Sonserina. Agradeço, professora Hackett. Fiquei feliz por poder praticar. Se for parecido com o que vi hoje, podemos esperar grandes conquistas suas. Eu exijo que meus alunos sejam excelentes. São capazes de conseguir. E vão fazer isso. Duelar na aula é uma coisa. Mas enfrentar bruxos das trevas ou duendes, o que é mais provável, é mais complicado que um caldeirão de Grindelow. Entendi, professora. Sugiro que pratique sempre que puder. Talvez o Sr. Salo possa te dar algumas ideias para isso. E, mais uma vez, parabéns. Logo trarei mais tarefas para você.